Olá, bem-vindos a mais uma videoaula e hoje o assunto é o biliforte. Vamos procurar entender melhor esse medicamento e como posicionar corretamente esse medicamento no mercado, entendendo as suas funções, os seus resultados e o que nos norteou aqui na Ágio a criar esse produto e como formulá-lo para que ele alcançasse os efeitos importantes. O biliforte é um medicamento pensado para apoiar, melhorar a atividade hepática dos pequenos animais. De uma forma geral, o biliforte é um medicamento cuja composição tem um grande tropismo pelas funções do fígado. E aí vamos entender um pouco melhor como é que isso funciona e por que o fígado é um órgão tão importante, por que a gente precisa de tanto cuidado em relação à questão da função hepática, uma vez que ele está envolvido em uma série de funções orgânicas importantes. Bom, um pouquinho de história primeiro, porque o fígado é um órgão que ganhou esse nome exatamente na época da Roma Antiga, onde existia o hábito de cebar animais, né? De engordar animais que iam ser abatidos com figos, né? Então eles eram exclusivamente alimentados com figos quando o interesse era consumir o órgão fígado, né? Desses animais. E naquela época já se sabia que a ingestão de fígados era interessante para ajudar o organismo a reparar ou a limpar, a consertar. Então era tido já naquela época como um órgão importante nesse processo de desintoxicação do organismo, né? Então com o tempo acabou que, apesar de, em latim, o nome do órgão, né? Do fígado ser e é cur, acabou predominando a expressão ficato, né? Em função da alimentação dos animais com o figo, o fruto figo, né? Então isso acabou predominando e na maioria das línguas de origem latina, o órgão é chamado de fígado. E ele é um órgão extremamente importante. O fígado é um órgão que participa de diversas funções orgânicas fundamentais. Talvez uma das principais seja a própria produção, né? Ou utilização do metabolismo da energia, dos açúcares, né? De forma que nós temos aí a conversão da glicose, do glicogênio, né? Um órgão que ajuda a fazer o controle da glicose no sangue, um órgão que extrai, produz o glicogênio e armazena glicogênio quando você tem acesso de energia na nutrição e o metabolismo não queima esse açúcar, né? Então não queima esses carboidratos, então você tem a produção do glicogênio como forma de reserva imediata de energia para o organismo. Também muito importante na questão do metabolismo do ATP, que também está relacionado com energia. É também um dos principais órgãos relacionados com a gordura, né? Por quê? Porque é o produtor da bile e a bile funciona como uma espécie de detergente, vamos dizer assim, uma substância que emulsifica a gordura para que ela possa se dissolver em água e ser extraída do organismo assim ou inclusive melhorar a sua gordura, a sua digestão, a sua quebra, né? Então toda vez que a gente fala de bile, toda vez que a gente fala de colesterol, né? Que é uma das formas de medir os ácidos graxos no sangue, então a gente tem aí sempre a lembrança aí do papel do fígado nesse metabolismo. Também é importante no metabolismo das proteínas, né? Porque é um dos produtores de, dentro do metabolismo, de alguns aminoácidos e na síntese desses aminoácidos, que na verdade nada mais são do que o tijolinho da construção das proteínas, né? Então toda proteína é construída a partir de alguns aminoácidos e aí nós temos proteínas super importantes, como os hormônios, né? Algumas enzimas, né? Então toda regulação do metabolismo, como por exemplo a produção de hormônios importantes no ritmo, né? Que dita um pouco o ritmo do metabolismo, como também aquelas proteínas que são as nossas proteínas de defesa, né? Como os anticorpos. Então fundamental também na garantia de uma boa imunidade, né? O fígado também participa, de uma certa forma, na construção de um alvoio de imunidade, porque ele é o produtor das proteínas específicas de defesa. E nós temos também a questão das vitaminas, né? São pequenas aminas e que também fazem parte do grupo dos compostos nitrogenados do organismo, entre eles as vitaminas e as proteínas. Então é importante também uma série de reações orgânicas relacionadas à resistência física, relacionadas à resistência imunológica, relacionadas à calcificação, né? E a dureza das estruturas que vão dar, construir a estrutura do animal, né? Então dentes, ossos, são super importantes aí. O metabolismo da vitamina D, o metabolismo da vitamina C, o metabolismo da vitamina E, o metabolismo da vitamina A, que é importantíssimo para a boa saúde da pele, né? A proteção da pele contra os raios solares, etc, etc. Então, o fígado é um multitarefa. É um órgão que trabalha dando suporte ao sistema digestivo, dando suporte ao sistema imunológico, dando suporte ao sistema circulatório. É também importante na produção da hemoglobina, né? Dando suporte também na questão da digestão das gorduras. Então, o fígado é um multitarefa, um órgão muito importante da gente conhecer e reconhecer as suas funções. Por isso, o Viliforte é um medicamento que apoia, que ajuda o fígado nas suas funções. E uma das principais funções do fígado, que é o que reporta aí ao nome dele, né? Que é reparar, consertar, ou seja, ele é o principal órgão encarregado de excretar ou de separar as toxinas, né? E produtos nocivos do metabolismo, para que isso seja expelido através das fezes, da urina, né? Então, ele é o grande órgão que trabalha na metabolização, né? Na química de todo o metabolismo do organismo, ok? Muito bem, então, por causa disso, ele tem uma série de funções aí. Nós estamos vendo que ele convive com uma série de sistemas, né? Ele é um órgão, vamos dizer assim, chamar assim que o fígado é um órgão um pouco solitário, porque ele não pertence exatamente ao sistema digestivo, nem ao sistema circulatório, nem exclusivamente ao sistema imunológico. Ele é um multitarefa que está transitando ali por diversas áreas, sendo também o responsável por proteger e extrair do organismo aquelas substâncias que podem ser nocivas e tóxicas, né? Podendo, inclusive, às vezes, algumas toxinas levar o organismo à morte, tá? Bom, então, ele interage com vários outros sistemas. Então, nós estamos vendo aí algumas situações. Eu sempre gosto muito dessa imagem que já foi utilizada aí na publicidade de medicamentos para o fígado, né? O fígado é um grande samurai, né? O samurai é aquele guerreiro solitário que protegia o rei. Então, era um guerreiro extremamente qualificado, né? E que conseguia, às vezes, destruir um exército inteiro sozinho, né? Então, o fígado é mais ou menos isso, né? Ele está relacionado com a proteção do organismo, com a limpeza do organismo, defendendo, inclusive, o organismo e ajudando também no sistema imunológico. Então, ele está relacionado com o sistema imunológico, através do sistema linfático. Ele está relacionado com o sistema circulatório. Também está relacionado com glândulas importantes do organismo, como o pâncreas. Também com o suporte na produção de hemácias, né? De sangue, através do suporte que é dado ao baço. Também no processo de excreção de toxinas. Então, também está relacionado com o sistema renal. E no processo de metabolização daquilo que é digerido, estando também diretamente relacionado com o sistema digestivo, né? E muitos dos males do fígado acabam gerando impactos na digestão, né? E com sintomas, inclusive, com muitos sintomas nessa área digestiva, ok? Então, ele é um grande multitarefa e, por isso, o medicamento precisa ter uma composição com substâncias homeopáticas que tenham um grande tropismo por todas essas funções, né? Então, é também um medicamento que não é composto de dinosórios. É um medicamento 100% composto por plantas, medicamentos homeopáticos, né? Escolhidos com esse intuito de gerar uma melhor atividade do fígado, melhorar a função hepática. Bom, então nós temos aí o queridônio, né? Que é também conhecido como erva andorinha ou erva das verrugas. E que, de uma forma geral, crescem em locais onde os entulhos se acumulam, né? Então, próximo de muros, de paredes e, às vezes, solos muito frescos, sombrios, como solos pantanosos. E isso traz um pouco a ideia do trabalho do queridônio como um grande eliminador de resíduos, né? Um grande eliminador daquilo que é lixo, daquilo que é entulho, né? Que não pode mais permanecer ali. É uma planta também que produz um leite amarelo alaranjado, né? Muito usado no tratamento de verrugas. Também por isso ela é conhecida como erva andorinha ou erva de verrugas. Dentro da matéria médica de queridônio, a gente vai encontrar bastante referências que falam desse tropismo pelo fígado, né? Ou seja, um medicamento que potencializa a função hepática. Então, fala de dor no fígado e dor abaixo da homoplata direita, dicterícia, que é uma característica, um sintoma que está muito relacionado com o fígado, que é quando você tem um processo de destruição de hemácias. Então, o pigmento da hemoglobina que deveria ir para o fígado e ser metabolizado ali em função da doença hepática não é metabolizado. e vai, volta para a corrente sanguínea na forma de um pigmento amarelado, né? Que lembra, inclusive, aí o pigmento produzido pelo queridônio, né? E esse pigmento amarelado vai tingindo as mucosas de amarelo. Então, o polvo na roça chama de tirissa, né? Que é a icterícia, que é quando as mucosas, ao invés de estarem avermelhadas, começam a ganhar uma coloração amarelada, né? O que pode ser, inclusive, notado nas extremidades, na ponta dos dedos, na palma das mãos, na mucosa dos olhos, né? Na mucosa da boca, da gengiva. Ou seja, todas as mucosas ficam tingidas de amarelo. Então, um outro sintoma que é característico aí da icterícia, né? E que o queridônio também cobre, né? É um sintoma interessante que é a língua amarela com a marca dos dentes. Também a matéria médica fala de cheiro de fezes em todo lugar. Então, aquele paciente que acha que está cercado de fezes, porque ele sente o cheiro de fezes a todo instante, né? E também cobre sintomas interessantes, como as cólicas hepáticas, né? Então, são aquelas cólicas referentes ao mau funcionamento do fígado, inclusive aquelas cólicas geradas pelo aumento de pressão da veia-porta, que é a principal veia que drena o sangue venoso, né? Do fígado, que é o sangue que carrega o gás carbônico. E também situações como o abdômen distendido em função dessas cólicas ou desses efeitos nocivos do fígado, do mau funcionamento do fígado. Assim também com os sintomas de cálculos biliares, né? Então, às vezes os cálculos que são alojados na vesícula bilhar ou no tubo coletor, né? E que geram, às vezes, dores tremendas, né? Essas cólicas também são cobertas pelo queridônio, assim como o tratamento dos cálculos biliares. Bom, temos um outro medicamento que é o cóculos, né? Que é uma planta trepadeira que possui um alcaloide chamado berberina e que ele é um hipoglicemiante. Então, ele ajuda o fígado no controle da glicemia do sangue. E também a morfina, né? Que é um analgésico importante. E também é muito utilizada, o cóculos já há muito tempo é utilizado como um estimulador do apetite, né? Então, ele facilita, melhora o apetite e facilita a digestão dos alimentos. Exatamente por também potencializar essa função hepática, né? E também tem nos seus sintomas aí, na sua matéria médica, indicações como o antidiarreio, né? Aquele que pode impedir as diarreias. E também como um mantenedor de uma boa flora, ou seja, um antisséptico, vamos chamar assim, do intestino. Mantendo uma flora intestinal positiva, né? Pedindo a proliferação de patógenos na flora intestinal. Então, de uma certa forma, ele funciona como se fosse um antisséptico ou um antibiótico com tropismo pelos micro-organismos do intestino. Muito bem, na matéria médica de cóculos, a gente fala aí de ansiedade, de medo e raiva, né? Então, muitas vezes a raiva está associada à função hepática. Por isso que muita gente fala assim, ó, vamos relaxar para desopilar o fígado, né? Então, o fígado é várias medicinas aí orientais, medicina chinesa, medicina indiana. O fígado tem sempre uma relação com a cólera, né? Com aquela expulsão da raiva, aquilo que incomoda e que gera uma reação, às vezes, negativa do organismo, né? Uma reação de muita repulsa. Então, na matéria médica de cóculos, ele fala daquele indivíduo que sente-se ofendido por coisas triviais. Ou seja, ele é excessivamente colérico, né? Lembrando que cólera vem exatamente do nome que se dá à substância que é produzida pelo fígado, que é a bile, né? Então, a gente fala que o cara que é colérico, ele é muito bilhoso, né? Ou seja, ele reage ao estupim curto, né? Qualquer coisinha incomoda ele. Então, se o animal, às vezes, tem essa característica, também é interessante o uso do biliforte, né? Aquele animal que é excessivamente irritado, que, às vezes, reage, é muito raivoso, né? Um animal que, às vezes, reage por qualquer condozinho de forma agressiva. Então, é também considerado o medicamento das vigílias, né? Quando você, às vezes, está nervoso porque está cansado, teve que trabalhar de forma diurna e noturna, né? Ou seja, quando, às vezes, não há limite para o controle da vigília, e o corpo não descansa. E também, muito interessante, é um sintoma que cóculos traz, que é o controle da ânsia de vômito, da náusea, provocado pelo balanço de barcos ou de carros, de trens, durante uma viagem, que muitos animais sofrem com isso, né? Então, o biliforte também tem uma indicação interessante, antes das viagens, para tentar evitar o vômito, a náusea, né? O mal-estar, às vezes, gerado pelo balanço aí do automóvel, ou do barco, ou do trem, enfim. Depende aí da forma de transporte, né? Então, ele tem, cobre bastante sintomas relacionados a enjoo, a náusea, a vômito e a vertigem, que também, às vezes, é já um agravamento da náusea, né? Quando você tem, às vezes, a náusea não só interferindo no aparelho digestivo, mas já interferindo nos órgãos que fazem o controle do equilíbrio, né? do organismo. É também importante para as dores do fígado, para as hepatites, né? E a fraqueza paralítica. O cóculos também cobre um pouco dessa fraqueza paralítica, que, às vezes, podem ser sintomas de algumas intoxicações, tá? Bom, e um outro medicamento fantástico, que está muito relacionado com as intoxicações, que é a noxvômica, né? Que é preparada com as nozes da estricnus, noxvômica, de onde se extrai a estricnina, que é um veneno, na verdade, né? Uma planta venenosa, que contém não só a estricnina, como também a mursina, ambos com alto terror, alta capacidade de intoxicação. Porém, aqui ela é preparada homeopaticamente, né? Através de diluições e dinamizações da sua tintura mãe, sendo que, então, ao estudar a matéria médica de noxvômica, a gente encontra ali um grande número de sintomas, tanto é verdade que na homeopatia, noxvômica é considerada um policrécito, um medicamento que cobre um conjunto muito grande de sintomas e com um grande tropismo pelas células nervosas e pelo fígado. Então, como algumas toxinas acabam gerando sintomas nervosos, né? Toxinas boturrínicas, toxinas que às vezes são fortes, toxinas fúngicas, que às vezes, quando atingem o sistema nervoso central, né? Ao caírem na corrente sanguínea, atingirem o sistema nervoso central, vão gerar, às vezes, uma série de sintomas nervosos, inclusive, às vezes, podendo deixar sequelas nervosas, né? Os animais. Então, ele também cobre uma série desses sintomas nervosos, que são muito importantes aí. Então, é um medicamento que trabalha os sintomas nervosos e os sintomas hepáticos, né? Ele equilibra a irritabilidade, também é um medicamento que ajuda a controlar um pouco dessa cólera, né? Desse temperamento colérico, que às vezes, alguns cachorros, cães têm, cães e gatos, e equilibra as forças vitais nos processos crônicos, né? Então, quando os processos se tornam crônicos, e o fígado acaba tendo um pouco isso, né? E, às vezes, o processo de hepatite não tratado, ou, às vezes, de problemas, lesões geradas pelo contato com toxinas poderosas, podem gerar no fígado uma perda da sua capacidade de metabolização. E isso acaba que, ao longo do tempo, vai gerando problemas crônicos, né? Problemas crônicos que podem gerar aumento de colesterol, podem gerar aumento de glicemia, podem gerar dificuldade de metabolização, inclusive de medicamentos, né? Então, quando a função hepática está comprometida, todos aqueles sistemas e funções que nós vimos que o fígado tem, podem ficar comprometidos. Isso acaba gerando uma espécie de doença crônica no animal, que é aquela doença com a qual o animal, às vezes, vai ter que conviver, né? Porque ele já não tem mais a mesma capacidade hepática que tinha anteriormente, né? Então, é um medicamento importante também, na questão, toda vez que o fígado fica limitado na sua ação, né? Então, o estímulo da melhoria da função hepática é importante, porque aí você ganha um pouco mais de capacidade de metabolizar medicamentos, de metabolizar as toxinas nos quadros de intoxicação, né? Sendo um grande protetor hepático, talvez seja um dos maiores protetores hepáticos da homeopatia noxomóbica, e também um grande antitóxico, né? O medicamento é importante para tentar prevenir as intoxicações, então, se existe no ambiente plantas tóxicas, né? Com as quais os nossos pets vão conviver, ou se existe possibilidade de haver contaminação de água ou de comida, né? Em função de fermentações e provocinas aí de fúngicas ou bacterianas, a gente trabalha, a Nuxlonca trabalha muito bem isso, um grande medicamento, um grande suporte aí no biliforte, tá? Então, quais são as indicações para o biliforte? Bom, as indicações estão, então, nesse campo, né? Que vão desde o suporte à leishmaniose, porque a leishmaniose gera efeitos nocivos no fígado, né? Como todas as alterações sanguíneas que podem adivir, por exemplo, do excesso de açúcar no sangue, o excesso de colesterol, né? Que, às vezes, vão vir, inclusive, com a propriedade do animal, né? As intoxicações, evidentemente, sempre tem indicação para qualquer tipo de intoxicação, dependendo da gente saber ou não que tipo de toxina que está ocorrendo ali, se é uma toxina de um carpa de sida, se é uma toxina que vem por o excesso de uma medicação, se é uma toxina que vem por uma planta tóxica, se é um metal pesado ou, enfim, intoxicou, biliforte, tá? E também todos os sintomas, né? Que a função hepática traz quando ela não está funcionando de forma correta. Então, a náusea, o vômito, né? Essa condição de tonteira ou de quase desmaio, o biliforte tem essa capacidade. Também vai ter indicação para o tratamento de cálculos biliares, né? E disfunções biliares, né? Então, desde a ecterícia até a questão das cólicas biliares e dos cálculos biliares. E também como um estimulador do apetite, né? Quando a gente quer melhorar não só a capacidade digestiva, mas se acha que o animal às vezes está com dificuldade digestiva, por isso está às vezes comendo pouco ou aproveitando pouco dos alimentos, né? E ele também pode ser usado como suporte na heliquiose, uma vez que a heliquiose é uma doença do sangue, né? É um protozoário que vai destruir hemácias e por isso o trabalho hepático, né? A função hepática acaba sendo chamada aí a emergência porque toda a hemoglobina que vai cair na corrente sanguínea precisa ser metabolizada para se produzir novas células sanguíneas para repor aquelas que foram destruídas, tá? Então vocês estão vendo aí que é também um medicamento bastante eclético que pode ser associado ao dermos, pode ser associado ao áctil, né? Então na questão aí dos parasitas, nas questões de sintomas de pele que às vezes estão relacionados também com funções ou doenças que podem comprometer a função hepática, ok? Bom, ele normalmente é usado em gotas, né? A formulação, lembrando que aqui a gente tem como conservante o álcool, né? O álcool 70, mas aqui numa diluição já misturado com água o álcool funciona apenas como um conservante isso pode às vezes gerar no animal alguma dificuldade de ingestão quando ele é dado puro, né? Ou pode gerar uma preocupação no doutor porque às vezes o doutor experimenta ou joga na mão e percebe que tem um cheirinho de álcool então ele pode ser diluído em água pode ser misturado com comida, né? E a gente trabalha com uma dose de referência mas essa dose não precisa ser seguida à risca, né? Se o caso é um tratamento curativo podemos usar uma dose mais alta então se é um tratamento preventivo a gente procura seguir essas doses aí com 5 gotas para raças pequenas 10 gotas para raças médias e 15 gotas para raças grandes e aí é avaliar se o tratamento que vai se fazer é um tratamento preventivo então, por exemplo, tratamento diário, né? Às vezes em doses baixas porque você está ali diante de um quadro em que a doença já é crônica houve uma lesão, uma hepatite uma coisa que lesou o fígado e não tem como recuperar 100% mais da função hepática então a coisa agora é melhorar a sobrevida do animal ou às vezes você está diante de um quadro de intoxicação um quadro de hepatite agudo em que você tem que trabalhar doses curativas então, além de trabalhar doses mais elevadas mesmo que seja uma raça pequena você pode trabalhar com 10 gotas com 15 gotas e trabalhando também em situações curativas com maior frequência às vezes 2, 3, 4, 5 vezes ao dia quanto mais vezes melhor, né? mais impulsos energéticos a gente está dando mais chance do animal recuperar mais rapidamente em relação à doença, ok? bom, e aí para já ir finalizando aqui falando das sinergias, né? então a sinergia do hepato com o dermos às vezes com o átio em situações em que você tem ali envolvimento também de lesões de pele então o dermos é fantástico nisso aí ou às vezes de doenças que são provocadas pelos parasitas como por exemplo a doença do carrapato, né? que é a liqueose e que às vezes vai ter um efeito sobre o sistema circulatório e por consequência sobre o fígado e também às vezes em função das intoxicações geradas por mau uso dos carrapaticidas ou dos antiparasitários convencionais que podem levar também a quadros de intoxicação nos animais, tá? então são aí diversas situações que a gente citou aí que vai caber o uso do biliforte ok? 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 Legenda Adriana Zanotto